A Embrapa lançou hoje uma cartilha que traz conceitos e técnicas para conservar e recuperar matas de galeria e ciliares. Essas matas são importantes para a preservação dos rios que fazem parte das bacias hidrográficas no Cerrado. Com a cartilha, o governo quer sensibilizar os agricultores sobre a importância das ações para a preservação do meio ambiente.